Bom, nós estamos aqui em Aracruz, na fundação da Academia, na posse da primeira diretoria da Academia Aracruzense de Letra. Estamos aqui com o Nilo Baroni. Nilo Baroni, e aí, como você se sente nesse momento, tomando posse como membro da Academia de Aracruz? Me sinto muito honrado. É uma honra para mim ser um membro da Academia Aracruz de Letra. Isso me enobrece muito. Eu farei tudo em prol deste município. Você fez um discurso lá em poesia, não é isso? Muito bem. Foi bonito, bonito. Você está de parabéns. Isso aí, está de parabéns, hein? Está de parabéns. É isso. Muito bem. Estamos aqui, Suzy Nunes aqui, participando. Magnória, Maria do Rosário está lá para dentro também. Todo mundo participando aqui. Estamos aqui com o nosso prefeito. Vamos entrevistar o prefeito. Vamos entrevistar o prefeito. Vamos entrevistar o prefeito. Vamos entrevistar o prefeito.